Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers, aqui eu falo de livros, séries, filmes e música e hoje é um vídeo pra falar de série, pra falar de Good Homens, que é a nova série original Amazon Prime. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like ali embaixo e já se inscreva pra receber todas as novidades aqui do canal. Essa série é baseada no livro do Neil Gaiman e do Terry Pratchett, que é o livro Belas Maldições, As Justas e Precisas Profecias de Agnes Nutter, Bruxa. Essa vai ser uma crítica sem spoilers nenhum de toda a primeira temporada que estreou no dia 31 de maio e eu tô muito louco pra falar pra vocês o que eu achei. Eu tô mais ou menos na metade do livro que eu queria ter terminado antes de assistir a série, né, esse era o meu plano, mas durante o mês de maio vocês podem ter percebido que diminuiu bastante a frequência de vídeos aqui no canal, porque eu tava doente, mas agora eu já tô melhorando, tô bem, tô me medicando e tá tudo certinho. E eu tava amando esse livro, como tudo do Neil Gaiman, né, Neil Gaiman é maravilhoso, ele tem, assim, vários dos meus livros favoritos da vida e esse livro não podia ser diferente, eu nunca tinha lido nada do Terry Pratchett, então o contato foi muito legal com ele. Uma das coisas mais legais dessa série, quando termina ela, tem um por trás das cenas lá, que tem um tipo de uma entrevista com o Neil Gaiman e ele tá acreditado como escritor e como produtor executivo da série. Então isso é uma influência muito grande pra ter tanto fidelidade quanto a cara do Neil Gaiman mesmo, né, aquele estilo próprio que ele tem, que quem conhece as obras dele com certeza reconhece aquele estilo maravilhoso que ele tem. Mas então, do que vai falar Good Homens? Tem dois personagens principais nessa série, que são um anjo e um demônio. O anjo se chama Aziraphal, Aziraphal, Aziraphali, eu não sei direito a pronúncia dele até agora, porque é meio confuso, dá aquela enroladinha na língua. E o demônio Crowley, que é a serpente lá do Jardim do Éden, que tentou Eva e tudo mais. Basicamente, nasceu o anticristo, que é quem vai destruir o mundo, né, então essa série é sobre o Armageddon e esse destruidor do mundo aí, que eles falam várias coisas, destruidor do mundo, príncipe das trevas e não sei o quê, ele vai ser adotado por pais mortais e a função, né, a missão do demônio Crowley é que faça ele ficar super mal pra ele realmente causar o Armageddon. Então quando ele tiver 11 anos, vão ter uma contagem ali de 7 dias pra começar esse fim do mundo, essa guerra que vai ser entre anjos e demônios, né, entre o céu e o inferno e vai destruir o mundo inteiro. Nada disso é spoiler, porque isso é o plot da série, né, então a série começa a partir disso, o livro começa a partir disso, né, só que o incrível da série, né, o incrível do livro é que ao longo dos anos, o anjo e o demônio, eles começaram a fazer amizade, então eles têm quase um bromance, assim, então é muito legal a relação dos dois, os atores são simplesmente incríveis, quem faz o demônio Crowley é o David Tennant, que é um dos meus atores favoritos da vida, ele fez o Temp Doctor de Doctor Who, inclusive tem uma referência de Doctor Who na série, ela é bem assim, levinha, mas é maravilhosa. E o ator que faz o Anjo Aziraphal é o Michael Sheen, ele dá um show de atuação, os dois, todas as partes que eles contraceram, que tem diálogos deles, são diálogos assim, muito edificantes, são diálogos cheios de camadas, sabe, diálogos que fazem a gente refletir e sentir as coisas, tem até uma cena muito legal, que como eles são imortais, né, então eles já viveram aí milhares de anos, e eles acompanharam várias coisas da história, e uma delas é a crucificação de Jesus, e aí até o demônio Crowley pergunta, nossa, mas o que ele fez pra estar acontecendo isso, né, o que Jesus fez pra estar lá na cruz? Aí o Anjo Aziraphal responde pra ele, ah, ele só disse amem uns aos outros. É assim, é muito, muito incrível como a série traz essas questões religiosas, de uma forma que respeita todas as crenças, sabe, ela não tem nenhuma forma de desrespeito em nenhum momento, sabe, então é muito legal, e tem um humor muito ácido na série. Todo aquele humor que tem no livro, aquele jeito meio doido, engraçado, tem na série, então isso é maravilhoso, que é o principal, eu tinha medo de perder esse tom na série, ou como que eles iam apresentar esse tom, mas foi maravilhoso, sério, foi incrível mesmo. A descendente de quem fez essa profecia aí do anticristo, que ia destruir a terra e tal, a descendente da bruxa, né, da Agnes Nutter, que é do subtítulo do livro, é a personagem Anatomy Advice, a atriz é incrível, e foi uma das minhas personagens favoritas. No livro, até o momento onde eu li, ela não tem, assim, um destaque tão grande, tão legal, quanto ela tem na série, na série ela é incrível. Uma das coisas que é muito legal na série é que tem somente seis episódios, de 55, 56 minutos por aí, depois essa entrevista final, né, e o trailer, obviamente. Mas é muito bom porque dá pra você maratonar rapidinho, eu assisti a série toda em um dia, e eu não achei ela nada cansativa. A forma como a série é montada e são apresentados acontecimentos são bem parecidos com o do livro, só que eu achei que a diferença grande que tem entre a série e o livro é que o livro, ele coloca as coisas mais jogadas e mais confusas, então você tem que tentar pescar, tem que tentar desvendar, entender, né, aquela coisa bem do New Game mesmo. Mas na série, ela é explicada, tem até um narrador, que, se eu não me engano, é Deus, o narrador da história, e é com a voz de uma mulher, isso é bem interessante. Durante essa narrativa, né, que tem, às vezes, no início de uma cena, ou no início de um episódio, essa narrativa explica pra quem tá assistindo e não ficar com nenhuma dúvida daquilo que tá acontecendo. Eu acho que eu não tinha tanta necessidade de mastigar tanto assim, mas, mesmo assim, isso não tira nenhum mérito dos episódios. Eu acho que todos os episódios foram simplesmente perfeitos, e olha que eu sou meio chatinho com um episódio que tem algum probleminha de ritmo, um episódio muito grande, ou tenha muitos episódios. E o legal também é que quando termina o plot todo principal da série, ela ainda tem aquela parte, aquele pouquinho depois do plot, sabe? Que a gente sempre fica com aquela sensação de que queria mais um pouquinho, que queria mais saber um pouquinho dos personagens depois do final. Então, essa série tem isso e eu achei maravilhoso. Tem vários outros personagens também que são muito ricos e muito bem desenvolvidos, né? Tem os Cavaleiros do Apocalipse, que nelas são os motoqueiros do Apocalipse, que, no caso, são a fome, a guerra, a peste, que não é mais a peste, né? E virou, então, a poluição e a morte. E elas têm um papel fundamental durante a série. Eu achei realmente muito incrível a forma como trabalharam esses Cavaleiros do Apocalipse nos dias de hoje, sabe? Então, fez uma referência, um paralelo com os nossos dias de hoje, isso é muito massa. E, além de tudo, a série ainda é bonita, sabe? Além dos episódios serem bem editados, serem bem cortados, toda a produção da série é maravilhosa, os efeitos especiais são muito bons. Inclusive, o David Tennant falou em entrevista que cada dia no site de filmagem eram explosões diferentes, muito fogo, sabe? Então, é muito legal. E, realmente, assim, uma das coisas que eu mais gostei da série, além de ter esse humor engraçado, além de manter toda essa essência do livro, foi a fotografia da série. Fotografia é uma coisa que eu presto muita atenção, que eu gosto muito, que eu acho que é um cuidado, assim, que o editor, que o diretor, enfim, que os produtores têm que ter. Tem uma fotografia muito linda, é tudo muito colorido, sabe? Tem partes, assim, com campos abertos, com florestas, com parte da cidade mesmo, que tem umas cores mais quentes, que te fazem se sentir mais aconchegante. Aí, quando tá mostrando a parte mais do inferno, é uma coisa mais diferente, sabe? Não é exatamente o inferno deles lá, mas tem alguns demônios num local que é bem louco, assim, parece uma coisa de metrô, sabe? Parece um local, assim, meio subsolo, e é tudo meio azul, meio preto, sabe? Dá um contraste, assim, como se fosse meio frio, isso é muito legal. E a parte que mostra o céu, assim, também é muito massa. Eu achei tudo muito bem dosado, tudo muito bem bonito. Então, a gente tem a aparição de vários outros personagens celestiais, né? Tem, tipo, o Anjo Gabriel. Aí, de demônios, tem também a aparição de Beelzebú, sabe? Então, é realmente muito legal a forma como a série brinca com tudo isso, e faz a gente pensar e refletir nas coisas, só que se divertindo. Eu achei, realmente, que isso foi maravilhoso pro catálogo da Amazon Prime. Eu não sei se vai ter uma segunda temporada. Na minha opinião, não precisaria ter uma segunda temporada, mas eu gostaria, eu realmente assistiria, porque foi... Ai, foi muito maravilhoso. Só que aquele medinho de estragarem a história, né, numa segunda temporada, porque todo o plot já foi muito bem desenvolvido, né? Já foi muito bem produzido e muito bem finalizado. Então, eu não sei se realmente teria necessidade ou não. E se vocês quiserem resenha do livro Belas Maldições, que baseia essa série, deixa ali embaixo nos comentários que eu trago um vídeo falando sobre ele, ou, de repente, falando as diferenças entre a série e o livro, né, que eu acho que isso é bem legal também. Até onde eu vi, não tinha praticamente nenhuma diferença, praticamente até os diálogos eram iguais, sabe? Então, eu achei isso muito, muito bom. Achei realmente maravilhosamente fiel, assim, uns 95% igual até a montagem da série. Claro que sempre tem uma coisinha ou outra que precisa ser alterada, né, porque cinematograficamente falando, né, pra adaptar, precisa mudar muita coisa que nem tudo dá pra ser como é descrito em um livro. E vocês, já assistiram essa série? Já começaram a assistir, ficaram interessados em assistir? Também lembrando que tem lá na Amazon Prime a série American Gods, que é baseada no livro Deuses Americanos, também do Neil Gaiman, e eu quero muito assistir. Eu assisti o primeiro episódio só. Gostei, achei um pouco confuso, mas eu preferi muito Good Homens, eu achei simplesmente maravilhoso. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei ali embaixo, porque isso me ajuda muito, e não esqueça de deixar o seu comentário. E se você gosta de conteúdos como esse, né, livros, séries, filmes e música, por favor, se inscreva no canal ali embaixo, que isso me ajuda mais ainda. E eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!